Já foi apresentado o novo técnico do Democrata, Vladimir Araújo. O treinador chegou à Pantera para comandar a reabilitação do time no Campeonato Mineiro e assim escapar do rebaixamento. O treinador conversou com a imprensa. Para mim é uma satisfação imensa ter essa oportunidade, né, de primeira vez em Minas Gerais de defender o Democrata. É uma camisa forte, uma camisa grande, se não me engano, acho que é o maior clube interior de torcida, né. A gente sabe a responsabilidade que é, né. Então é um desafio bom, né, primeira vez aqui em Minas. Vem de um trabalho também muito bom na Jataiense, né, ano passado. A gente tinha oito jogos para fazer. Quando foi contratado, a gente conseguiu vencer sete. A gente conseguiu acesso para a Serie A. E esse ano, com seis rodadas já de antecedência, a gente conseguiu a permanência. Então, assim, foi um trabalho muito bom lá, com a folha também, chuta, como aqui no Democrata, né. A felicidade é grande estar aqui e esperamos corresponder, como tive o passado lá na Jataiense também, ano passado. Fundamental, dentro de casa, que o torcedor que é atuante como o nosso, né, é fundamental ter o apoio deles. Eu peço essa torcida nossa que venha, né, nos sabe, nos apoie, que possa ter uma postura diferente dentro de campo aí, que a gente consiga a vitória e automaticamente a estima dos atletas, a confiança, para a gente entrar no tribunal final, na situação boa já. Então, o Vladimir Araújo terá um compromisso no sábado contra o Vila Nova, adversário do Esporte Clube Democrata, na oitava e última rodada da primeira fase do módulo 1 do Campeonato Mineiro. A venda de ingressos para a partida, que será realizada no dia 3 de março, às quatro e meia da tarde, no sábado, no estádio José Mamudiabas, teve início hoje, na bilheteria do Mamudão. Os valores, olha só, cadeira R$ 100,00, cimento R$ 40,00 e meia R$ 20,00. Lembrando, gente, que a cadeira não tem meia entrada, viu? Continuando, então, cimento R$ 40,00, a meia R$ 20,00, a metálica custa R$ 30,00 e meia R$ 15,00, a geral R$ 20,00 e a meia entrada custa o valor de R$ 10,00. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou por meio do PIX. Crianças até 12 anos, estudantes idosos acima de 60 anos e pessoas com algum tipo de deficiência têm direito a pagar apenas meia entrada. Os estudantes, no caso de quem estuda, devem levar o comprovante escolar na hora de adquirir os bilhetes. Lembrando que a bilheteria fica no estádio José Mamud Abas, na rua Oswaldo Cruz, no bairro Esplanadinha.